Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Anselmo do canal Anselmo Artes de Reciclagem Estamos aqui para mais um vídeo de reciclagem com vocês Então antes de começar o vídeo, peço para vocês se inscreverem no canal Deixem aquele like pessoal, que é muito importante para o canal E coloquem lá nos comentários o que vocês acham do nosso trabalho, do nosso vídeo Então vamos lá Desse aqui, solar um pouquinho Aqui estão os dois tubos de fita crepe ou durex Vamos estar unindo aqui uma na outra com a cola quente Prontinho Aqui um pedaço de papelão E um pedaço também velho de veludo, tecido de veludo Eu vou estar colando aqui já o papelão coviludo Agora aqui nós vamos estar unindo Vamos fazer um fundo aqui na parte de baixo E que só Retirar Tesoura está péssima Vou inserir aqui o excesso Prontinho Ficando assim Ficando assim Agora o que nós vamos fazer pessoal? Temos aqui umas pedras britas já lavadas Vamos estar colando Começando aqui da parte De baixo De baixo Temos aqui um pedaço de papelão Ficando assim Ficando assim Vocês vão escolhendo a pedra do tamanho que você desejar Pequeno, grande Grande Prontinho Fiz a primeira carreira Vou estar fazendo ela todinha aqui E já mostro para vocês o resultado Aí pessoal Estamos quase finalizando Aí eu vou mostrar para vocês Pegar Pedrinhas pequenininhas Encaixando Tchau. 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 Agora aqui no finalzinho, vou pegar essas pedrinhas pequenas para dar um acabamento. Olha aí. Está vendo? Muito fácil de fazer e prático também. Tchau. 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 Vamos lá. E, ó, agora eu vou mostrar pra vocês como ele ficou. Eu não vou pintar, vou deixar ele assim mesmo, mas quem quiser é só pegar uma tinta spray na cor desejada. Eu vou deixar ele na cor natural e pintar. Então, pessoal, me diz aí o que vocês já sabem, ó. Eu amei o resultado. Olha como ficou. Espero que vocês tenham gostado. Curta o vídeo. Um abraço a todos. Gratidão de coração a todos vocês que nos assistem, nos acompanham no nosso dia a dia, trabalhando com reciclagem. Fique com Deus.